Oi, esse vídeo, ele é uma parte de um vídeo maior. Se você quiser ver a resolução inteira de 2023 da prova de conhecimentos específicos, o link tá na descrição. Se você quiser ver mais exercícios da Unifesp, o link também tá na descrição. E mais exercício desse tema, se você quiser estudar um tema específico, também tá na descrição do vídeo, beleza? Vamos pra resolução? Questão 8, Unifesp 2023. Segundo dia, vestibular aí de prova de conhecimentos específicos. De acordo com a resolução 430-2011 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, o valor máximo VM da concentração de íons bários em efluente é de 5mg por litro. Essa é a concentração máxima, o valor máximo aí permitido. Um meio de remover íons bário-2, bário-2+, desses efluentes, é precipitá-los sobre a forma de sulfato de bário, cujo produto solubilidade, KPS, constante produto solubilidade, esse PS é disso, a 25 graus Celsius é 10⁻¹⁰. Então, KPS nessa temperatura é 10⁻¹⁰. Expresse o valor máximo VM da concentração de íons bário em grama por litro e mol por litro. Escreva a constante produto solubilidade, KPS, do sulfato de bário e calcule a concentração em mol por litro de íons bário em uma solução aquosa saturada de sulfato de bário. Então, aqui, temas da questão. Item A, conversão de unidades de concentração, sair de miligrama por litro e ir para grama por litro e mol por litro. Para a gente fazer isso, a gente usa lá na tabela que foi fornecida no começo da prova a massa atômica do bário de 137. E o item B, uma questão de equilíbrios químicos aqui, né? expressar o KPS e calcular a concentração em mol por litro de uma solução saturada. Clássico, clássico, clássico. Tema soluções, equilíbrios químicos, a questão inteira de fisicoquímica para a gente. Eu subi o espaço de resposta para a gente já fazer aqui e não ficar sem ver aqui o enunciado, tudo bem? Diferente dos outras questões. Então, subi o espaço de resposta para cá. Vamos lá. Item A, calculando os valores máximos por análise dimensional. Sem fórmula, sem decorar lá. Ai, concentração em mol por litro é pegar a concentração e multiplicar pela massa molar. Não, você só vai converter a unidade utilizando as coisas que estão no texto. Então, olha só que fácil. Concentração em miligrama por litro. O texto te deu que é 5 miligramas de bário por litro. Eu quero miligrama? Não, eu quero grama. Então, eu vou pôr miligrama embaixo e grama em cima para cortar miligrama. Qual relação eu conheço de miligrama com grama? Mil miligramas é uma grama. Eu coloco aqui mil miligrama de bário é uma grama de bário. Corto miligrama. Eu vou ter aqui, então, 5 dividido por mil. 5 dividido por mil é 5 vezes 10 a menos 3 grama de bário por litro, que são as unidades que sobraram. Círculo. Coloquei aqui um colchetes. Vm da concentração em grama por litro, sem fórmula, sem nada. Gente, miligrama, só convertei aqui. O m, você podia até fazer de outro jeito, falar assim, m é 10 a menos 3, 5 vezes 10 a menos 3 grama por litro. Aqui é o que eu estou fazendo para mostrar uma continha para o corretor. Beleza, agora vamos fazer em mol por litro. Mesma coisa. 5 miligramas por litro. Não quero miligrama, vou para grama, usando aqui essa conversão de massa. Quero grama? Não, eu quero mol. E relação que eu tenho de grama com mol? Massa molar, que está aqui na tabela, 137. Então, 137 grama de bário é 1 mol. Não é 1 grama que tem 137 mol, não. O pessoal coloca as unidades certas e troca o valor. Não. 137 grama por mol. Corto miligrama com miligrama. Corto grama com grama. Sobrou mol em cima, litro embaixo. Aí eu faço 5 vezes 10 a menos 3, que é essa continha aqui, dividido por 137. 5 dividido por 137, você faz lá no rascunho. Vai dar 0,036. Aí 3,6 vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 3. 10 a menos 2 com 10 a menos 3 dá 10 a menos 5. 3,6 vezes 10 a menos 5 mol de bário por litro. Vem a minha concentração em mol por litro. Circulei, pus o pauzinho, fechou. Ganhei meus pontinhos rapidinho. Fiz o quê? Uma conversão de unidades de concentração. De miligrama por litro para grama por litro. De miligrama por litro para mol por litro. Sem fórmula, sem nada. Suave. Beleza? Qualquer dúvida, deixe um comentário. Agora vamos expressar a constante produto-solubilidade do sulfato de bário. Então, beleza. Vou descer aqui um pouquinho para a gente usar o espaço inteiro de resposta. A gente vai ter que expressar primeiro o quê? O equilíbrio desse sólido sofrendo a dissociação iônica, a dissolução em água. Então, a dissolução do sulfato de bário tem a seguinte equação. Sulfato de bário sólido em equilíbrio forma bário 2 mais aquoso e sulfato aquoso. Então, tem o sólido e tem o que está dissolvido. O que está dissolvido vira sólido. O que está sólido se dissolve um equilíbrio, são reações dinâmicas ali, né? O sólido se dissolve, o que está dissolvido se precipita. Beleza. Agora, a gente, com essa equação, a gente coloca a expressão de produto-solubilidade. Assim, a expressão da constante de produto-solubilidade é concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Os produtos estão aquosos, né? Então, KPS é a concentração de bário. Colchetes, né? Se significa essa concentração. De bário vezes o colchetes aqui para simbolizar a concentração do sulfato dividido pela concentração dos reagentes. Só que a gente não coloca líquidos e sólidos, né? Porque tem várias explicações aí. No nível médio, né? É que, assim, aprofundando é que a atividade dele é 1, aí você não coloca. No nível médio, aqui seria uma concentração muito alta, que não muda. Então, ah, essa concentração do sulfato de bário é muito alta, ela não se altera. A gente não coloca aqui. Então, só entra aquoso, gases, sólidos, né? E líquidos não entram na constante de equilíbrio. Por isso que não fica dividido por sulfato de bário sólido aqui. Só fica a concentração dos produtos e aqui embaixo seria 1. Então, KPS é esse aqui. Circulou, fizemos metade. O que mais que ele quer? É a concentração em mol por litro numa solução saturada. Então, eu tenho ali um sólido no fundo e o máximo de bário e o máximo de sulfato dissolvido nesse líquido ali. Concentração saturada, que tem o máximo de bário e o máximo de sulfato dissolvido. Então, pensa assim. Como todo sulfato e todo bário, né? Vem do sulfato de bário sólido, eles estão na mesma proporção estequiométrica, 1 para 1. Então, se um pouquinho de sulfato de bário fazer a dissolução ali, vai formar 1 de bário para 1 de sulfato. E a gente vai usar aqui na constante de equilíbrio o quê? Que a concentração de bário é igual à concentração de sulfato, que é igual a x, que é o que a gente quer descobrir. A concentração em mol por litro de íons bário. A concentração de bário vai ser igual à concentração de sulfato, que vai ser igual a esse x, que eu vou descobrir. Utilizando o KPS de 10 a menos 10, que está aqui em cima, que cortou o denunciado. A concentração da solução saturada vai ser... Então, KPS é igual à concentração de bário por concentração de sulfato. Todo bário, todo sulfato, todo bário 2, todo sulfato veio dessa solução na mesma proporção. Então, a gente coloca KPS é igual a x vezes x, KPS, que é 10 a menos 10, é igual a x ao quadrado. x igual a raiz de 10 a menos 10, que é 10 a menos 5, porque 10 a menos 5 vezes 10 a menos 5 dá 10 a menos 10. Então, x é igual a 10 a menos 5 mol por litro. É um procedimento clássico, 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 que a gente faz em equilíbrios heterogêneos, sólido, aquoso, para a gente usar a constante produto de solubilidade para descobrir a concentração de solução saturada. Clássico. Aí, a resposta tinha, né? Assim, a concentração de íons bário em uma solução saturada é 10 a menos 5 mol por litro. Circulou, pois a barrinha fechou, correu para o abraço. Aqui, agora, uma discussãozinha extra aqui. O valor máximo permitido é acima, 3,6 vezes 10 a menos 5, o valor máximo permitido é acima do que seria uma solução saturada. Então, o valor máximo permitido está até meio errado aí, se for esses valores mesmos do Konama, porque a solução saturada, que é o máximo que você pode ter dissolvido ali, sem você fazer uma solução super saturada, é de 10 a menos 5. Só que vai ter um efluente que vai conseguir, num rio ali, né? Sem fazer um procedimento para preparar uma solução super saturada. Vai conseguir passar dessa concentração? Não. Então, o VM deveria ser, na verdade, 10 a menos 5, a não ser que seja uma água, sei lá, com solução super saturada, para você ter uma concentração maior do que a da solução saturada. Então, é meio estranho o VM ser maior do que 10 a menos 5, se você entender aí que tem uma coisa estranha nessa história. Beleza. Vamos para o próximo agora? Música 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 Música